Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, professor de Filosofia. Nós vamos ter nossa videoaula com o tema Razão e Fé, o tema principal do módulo, mas o tema dessa videoaula é Patrística Escolástica. Espero que você esteja bem, vamos assistir essa videoaula, e é isso aí. Bom, a Patrística Escolástica são dois movimentos, principalmente medievais. Elas vão acontecer, são movimentos religiosos e filosóficos medievais europeus. A Patrística vai ser um movimento que vai surgir da Igreja Católica nos primeiros séculos da instituição. Patrística, esse nome vem de padre, e padre significa pai. Então, a Patrística vai ser o movimento dos pais da Igreja, onde os primeiros religiosos, bispos e chefias da Igreja Católica vão criar as bases, os dogmas da Igreja. Vão criá-los quais seriam as crenças principais da Igreja nos primeiros séculos. A Patrística vai surgir quando o cristianismo vai difundir e se consolidar como uma religião de importância social e política no mundo, naquela época, na Europa, principalmente, durante a Idade Média. A Igreja estava se tornando uma instituição consolidada e ela estava crescendo. E, para isso, ela precisava fortalecer as suas bases doutrinárias para enfrentar e se opor aos movimentos de heresia e de paganismo. Perceba que a Igreja Medieval Católica vai surgir e você ter em volta da Europa vários outros povos, principalmente povos germânicos, que eram chamados de bárbaros, que tinham suas várias religiões politeístas. E a Igreja Católica, que estava surgindo, vai enxergar aqueles povos com aquelas religiões como uma ameaça. Então, o que vamos fazer? Fortalecer as bases doutrinárias da nossa fé católica. Então, eles vão criar ali quais são os dogmas, reafirmá-los, escrevê-los e ensiná-los para que as outras religiões não se misturassem, não tirassem a essência da Igreja Católica Cristã Europeia. Então, você pode ver essa imagem que eu peguei, onde você tem um religioso ali, literalmente, dando a espadada ali num demôniozinho, num serzinho ali maligno, que vamos colocar assim, dizendo que seria a Igreja lutando contra as heresias, contra o paganismo que queria entrar dentro da Igreja Medieval. A Igreja vai ter o seu pensamento influenciado pelas ideias platônicas. É uma coisa que vai existir nessa época. A influência da patrística e da escolástica, elas vão ser influenciadas, então, pelo pensamento filosófico grego. Aqui, no caso, a patrística, quem é o filósofo grego que vai influenciar? É o Platão. Então, espera um pouquinho. Quer dizer, professor, que a Igreja Católica Medieval, que estava fortalecendo as suas bases doutrinárias, ela estava buscando forças para o seu argumento teológico em filósofos pagãos da Grécia Antiga? Sim. Ela estava pegando todos os argumentos? Não, ela não estava pegando todos os argumentos. Mas ela vai pegar muito do argumento filosófico do Platão e vai misturar no caldeirão teológico católico cristão. E você tem o nascimento da patrística. A patrística, então, representa uma síntese. Olha essa palavra. Síntese entre a filosofia grega clássica com a religião cristã católica. O principal nome da patrística é o Santo Agostinho. Tem outros nomes da patrística, sim, existem, mas o nome que vai se destacar pela originalidade dos seus escritos, pelas suas ideias, pela sua influência filosófica, é o Santo Agostinho. Agostinho de Ipona, que tem uma vida antes, quando o mais jovem devassa, ele termina se convertendo com a existência da sua mãe e se torna em um religioso importante para a igreja católica, um dos pais da igreja católica, ou seja, do movimento da patrística. Agora nós vamos para o segundo movimento. Alguns séculos depois da patrística, você vai ter o movimento da escolástica nascendo. O movimento escolástico é uma continuação, vamos dizer assim, da patrística. Enquanto lá na patrística o principal nome doutrinário, teológico, é o nome do Santo Agostinho, do Agostinho de Ipona, e o filósofo mais estudado é o Platão, aqui na escolástica você tem outros nomes e a influência de um outro filósofo, também da Grécia Antiga. A escolástica vai conciliar a fé cristã com o sistema de pensamento racional, especialmente da filosofia grega, aristotélica e platônica. Então você acabou de ouvir aqui qual é o outro filósofo grego que vai influenciar o pensamento da escolástica, dessa escola religiosa e filosófica medieval cristã da Europa. A escolástica vai ser influenciada pelo que o Santo Agostinho vai fazer na época da patrística, mas ela vai ter um segundo renascimento, um segundo reavivamento durante as reformas que vão ser feitas pelo imperador católico cristão Carlos Magno, que vai ser coroado pelo Papa como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então você tem a igreja católica nesse momento se fortalecendo, coroando um imperador, que a ideia era que esse imperador unificasse a Europa e a ideia era que o Carlos Magno se tornasse imperador da Europa com o Sacro Império Romano Germânico. E qual seria a fé desse império, dessa nova Roma? O catolicismo. Então você tem a escolástica aí se fortalecendo durante essas reformas religiosas e educacionais promovidas pelo Carlos Magno. Qual que é o nome por trás, o nome doutrinário, o nome filosófico que vai influenciar esse período? Assim como o Santo Agostinho vai ser influente para a patrística, o São Tomás de Aquino vai ser influente para a escolástica. Principalmente, depois da tradução dos escritos do Aristóteles do grego para o latim, você tem a entrada das ideias aristotélicas que vão ser aproveitadas pela igreja católica dentro do movimento da escolástica. O São Tomás de Aquino vai escrever muito sobre o Aristóteles e vai tentar conciliar as ideias aristotélicas dentro da fé cristã. O São Tomás de Aquino vai dizer, na verdade, que não existe um conflito entre a razão e a fé. E muitas dessas bases ele vai encontrar nos argumentos apologéticos e também nos argumentos do Aristóteles, argumentos aristotélicos. Aí você tem, então, aqui a imagem do São Tomás de Aquino e aqui a imagem do busto do Aristóteles. A escolástica vai perdendo força a partir do século XIV até o século XVII quando você tem a virada da Idade Média para a Idade Moderna e as descobertas científicas, as novas correntes de pensamento, a reforma protestante, o humanismo e o renascimento vão chegando e as ideias escolásticas vão ficar meio que desconsideradas por muitos pois vão colocá-las como desatualizadas, ideias da época medieval já que agora seria a ideia da modernidade, do pensamento, do racionalismo. Mas você pode perceber que as ideias escolásticas já flertavam com o racionalismo, elas já buscavam lá esses gregos do passado para, mesmo dentro do contexto religioso, tentar responder alguns questionamentos. Então você tem ali. Bom, a escolástica vai continuar existindo, mas ela vai perder muita da sua força na entrada da modernidade. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais.